Olá, tudo bem? O meu nome é Abramar, sou a inteligência artificial do canal Dicas de Informática Shopping. Estou aqui convidando você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, deixar para mim aqui o seu like, deixar para mim aqui também o seu comentário e seguir a gente nas nossas redes sociais. É com você quem... Olá, Abramar! Pelas informações sobre as nossas redes sociais. Então, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui mais para a gente conversar a respeito do comentário que foi feito no meu vídeo. O pessoal viu e deletou de uma pessoa me ofendendo aqui no canal. Primeiramente, é uma coisa que eu digo para todos vocês. Primeiramente, se alguém não estiver satisfeito com o canal, pode pegar e sair fora, tá? Por quê? Porque simplesmente o meu objetivo é poder ensinar pessoas que tenham dificuldade na área da informática. Ensinar o básico. Por quê? Porque tem muita gente, pessoas de idade, que elas têm medo de pegar um computador na mão e fazer alguma besteira. Às vezes a pessoa tem medo de ligar um computador, ou acessar um site ali, né? Ou, de repente, aí não consegue configurar uma coisa, não sabe... Às vezes a pessoa não consegue configurar porque tem uma dificuldade na área da informática. É igual, eu estava conversando com um amigo e cliente meu, agora há pouco, tá? Um abraço aí para você, Jefferson. E a gente estava conversando ali, fazendo... Eu estava conversando com ele sobre o repetidor de sinal que ele adquiriu na minha loja. Ele comprou o repetidor e ele estava tendo dificuldade para configurar, né? Ele me chamou pelo WhatsApp, ele fez uma chamada de vídeo, tá? E ele colocou ali para mim... Ele falou que ele, ó, estou com dificuldade, eu não estou conseguindo fazer a configuração do repetidor. Beleza, vamos lá então. Peguei, ajudei ele, fiz a configuração, deu tudo certo. Está instalado o repetidor, ele está feliz, né? Está super feliz ali para... Por ter conseguido a... Ter conseguido colocar o repetidor, por sinal do repetidor dele, ao tingir fomos da casa dele que ele não conseguia... Para ele poder fazer live de jogos. Enfim, isso me deixa contente. Isso me deixa contente. Porque a pessoa tem que ter uma dificuldade. E eu vi que eu consegui ajudar a pessoa. E a pessoa conseguiu ali fazer todo o procedimento que eu passei. A pessoa conseguiu fazer, que eu auxiliei a pessoa, tá? Isso é gratificante. Isso é gratificante. E outro foi um rapaz também, ontem, que ele falou que o computador dele queimou a anteninha do Wi-Fi, né? E aí ele falou para mim, Nossa, aquele, eu não sei o que eu vou fazer. Queimou a anteninha, eu não estou tendo acesso à internet. Atendi ele pela página das dicas de informática. E aí ele falou para mim, Que ele, o que eu faço? Eu falei, tem duas opções. Ou você manda arrumar uma assistência técnica, atende quem uma assistência técnica para ele. Ou, no caso, você compra uma anteninha. Aquelas anteninhas que você paga em 30 reais, para você colocar, e ele fazer a função que aquela anteninha não fazia. Então, ele, nem mostrei nada do meu site, nada. Eu até mandei um link para ele, e falei, ó, essa faixa de preço, se você quiser comprar em um outro site, se quiser, aí o critério é seu, tá? O importante é o que a gente está fazendo sobre o problema que você está tendo, né? Então, eu mostrei para ele ali o que ele podia fazer, a solução. Ele falou, Olha, se me der uma boa ideia, eu vou lá e vou comprar uma anteninha. Eu vou comprar uma anteninha. Ou eu tenho uma anteninha que eu não estou achando, mas qualquer coisa eu compro ela, eu compro ela de você, eu compro ela de qualquer outra plataforma. Mas como você mostrou que o preço é relativamente o mesmo, então ele comparou, eu mostrei o preço para ele, no meu estava até mais barato, e aí ele falou, Então, eu vou pegar no seu aqui. Então, o que acontece? Ele viu que eu resolvi a solução, eu ajudei, ele resolveu o problema dele, que também estava tendo problema, porque o watchbook que ele estava usando, se eu não me engano, era para fazer um trabalho de faculdade. Então, assim, quando você ajuda as pessoas, você não cobra nada de ninguém. A direção informática não cobra nada de ninguém. A gente não tem custo nenhum financeiro. Nenhum custo financeiro, em nada, zero. Em questão de, vamos dizer assim, suporte online. Então, agora, se a pessoa, exemplo, eu preciso fazer um, um, preciso fazer um reparo na máquina, eu já peguei computadores aqui em casa, já trouxe computadores para casa, já levei computadores, já peguei computadores de firma, já trabalhei em firma, já levei o computador lá na firma, arrumei o computador na firma, eu trabalho para algumas firmas, para fazer manutenção de computador. Então, eu acabei fazendo a manutenção, acabo fazendo a manutenção ali, uma aqui, uma ali, e mexo com a venda também, de produtos de informática. E também, mexo com edição de vídeo. Então, eu faço canal, faço edição de vídeo para canais no YouTube. Tá? Então, eu faço, lógico, não é uma edição, assim, cinematográfica. As edições simples, né? Como like, inscreva-se no canal, né? Enfim, outras edições aí, mais básicas, porque também a gente não tem tempo para ficar mandando muita coisa, fazendo muita, coisa muito grande para ficar correndo aí, Qual da correria que a gente tem. Então, o que que acontece? A pessoa veio, me ofendeu, né? Falou uns palavrões, né? O pessoal que me ajuda a gerenciar o canal aqui, então, tem um pessoal que me ajuda a gerenciar o canal agora, e falou pra mim, quem responde? Falei, não, não precisa responder, só pega e exclui o comentário. Entendeu? Por quê? Eu sigo a seguinte filosofia, eu sigo aquela filosofia que é que é o senhor, é o meu pastor, e nada me faltará. Né? Então, por mais que a pessoa me ofenda, eu tenho visto que o canal tem crescido. A gente está com, se eu não me engano, agora estamos com 205, tá? Até o presente momento desse vídeo, a gente está com 205 inscritos. Tá? O que que acontece? A gente tem, a gente tem crescido, às vezes, 20 inscritos, tem crescido, eu cheguei a pegar vídeo aí, eu cheguei a pegar escrito no canal aqui, 10 inscritos em um dia. O canal cresceu 10 inscritos em um dia. Às vezes, às vezes, em uma semana, cresce, às vezes, cresce 2 inscritos, né? Enfim, então a gente está crescendo, né? A gente está chegando no patamar que a gente quer, a gente quer chegar nos primeiros mil inscritos aí do canal, para a gente poder mostrar para o pessoal, para levar com mais pessoas o conhecimento, né? A parte básica da informática, né? Tem coisa aqui mais avançada que eu coloco? Tem! Tem coisas mais avançadas, tem sim, né? Mas, o que que acontece? É igual, o que me criticou, quem me criticou aí por causa do vídeo, eu ensinei a pessoa a pagar uma foto de uma galeria do celular. Tá? Tem uma foto de uma galeria do celular, eu ensinei como que apaga o vídeo da galeria, enfim, tem um vídeo aí no canal. É uma coisa bem básica, mas pessoas com, uma pessoa que tem idade, né? Uma senhora de idade, um senhor de idade, uma pessoa que tem uma dificuldade visual, ela não vai conseguir fazer, às vezes, ela não conseguia fazer isso, entendeu? Então, com esse vídeo, eu consegui mostrar que a pessoa consegue fazer, coisa simples. Bom, eu tenho a minha dificuldade visual, eu tenho um problema de visão, então, mas eu trabalho desde 2000 e 2014 nessa área. Então, teve gente que no comecinho lá do canal falou pra mim, pô, você é louco, se eu trabalhar nessa área, você não vai conseguir por causa do problema da visão. Sim, eu não consigo mexer com peça, e a peça é pequena, às vezes a peça ali fica um pouco ruim pra você poder estar enxergando. Mas a parte de configuração, a parte de formatação do Windows, a parte de... Eu faço tudo normal, tudo sozinho. Eu aprendi a formatar o computador sozinho, eu aprendi a fazer, eu fiz curso na própria Microsoft, eu fiz curso na Microsoft de manutenção da parte do Windows, quando saiu o Windows 10, quando saiu lá a versão nova do Windows 10, eu fiz curso, eu tenho certificado Microsoft, eu sou técnico reconhecido pela Microsoft, eu fiz o curso, entendeu? Então, eu fiz ali um curso da Microsoft, enfim, eu faço, eu faço, fiz os cursos ali da parte da Microsoft, tudo que eu ensino aqui no canal, tudo que eu passo aqui de Windows para vocês, simplesmente, é porque tem no site da Microsoft te mostrando, às vezes não tem, mas às vezes, se você procurar no YouTube, você vai ver que tem ali técnicos ensinando a mesma coisa que eu, só que numa palavra, vamos dizer assim, de uma maneira mais complexa, de uma maneira mais complexa para falar para a pessoa, entendeu? Eu tenho que simplificar ao máximo ali para uma pessoa, para a pessoa poder estar entendendo, entendeu? Para a pessoa estar entendendo como que ela deve proceder o computador, no caso, para fazer ali uma manutenção preventiva no seu computador, no seu dia a dia, né? Então, a pessoa, às vezes, a pessoa que ofende aí, ela, às vezes, ela pode ser técnico, ela pode ser isso, pode ser aquilo, né? mas ela não tem a mesma capacidade, entendeu? Ela não tem a mesma paciência para estar ensinando uma pessoa da maneira certa, às vezes, ficar aí fazendo coisa errada, querendo fazer coisa errada no computador do cliente, eu já peguei computador de cliente que eu tive que formatar simplesmente porque a pessoa desativa técnico, meu, eu quero, eu quero, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não entendo esses técnicos, técnico que pegue e desativa o Windows Update, o Windows Update, tá? O Windows Update você pode desativar? Pode, tá? Você pode pausar por sete dias, você pode, tá? Essa é uma impressão do Windows 10, aí no caso, ela permite isso, tá? Você tem, tem situações que você tem que desativar o Windows Update? Tem. Quais são as situações? A situação para você desativar o Windows Update é somente uma, se caso, por exemplo, o cliente tem um computador aí com o SSD de 30 gigas, só isso, tá? Porque você vai ter que compactar, comprimir o tamanho dos arquivos do Windows, do HD, e, pau, bloquear ali a atualização para ela, para ela não ter que baixar as atualizações, para não estar acumulando espaço de memória, sendo que o computador e o cliente ainda tem um espaço ali considerável para ele poder estar colocando o Office, o Excel e o PowerPoint, que são os principais, né? Igual eu peguei um computador de 32 gigas, eu fiz a instalação de todas as atualizações, todas, foi só, tipo, ah, é uma só, não, são todas, eu instalei elas, aí o que eu fiz, eu limpei o, fiz a limpeza de disco, utilizei o Disney++, tem vídeo dele aqui no canal, fiz a limpeza, depois que fiz a instalação, aí fiz a parte de, desativei as atualizações, porque todas elas estavam instaladas, todas elas já estavam instaladas, todas estavam tudo certinho, já estavam instaladas, já tinha colocado todas, não tinha problema nenhum, coloquei o pacote Office, né, com Word, Excel e PowerPoint, e pronto, desativei ali as atualizações. Quando o cliente precisa, se saiu alguma atualização de segurança, se saiu alguma coisa que vai corrigir um bug em um sistema operacional, igual tem um comando agora, que se você, se qualquer hacker tentar digitar no seu computador, eu invadi, mandar um, pode mandar malicioso pra você, e você digitar no seu computador, você pode deteir o seu computador que você vai ter que formatar ele do zero, ele acaba com a sua máquina, acaba com o seu sistema operacional. Então, é, então, é isso, tipo assim, tem que saber a pessoa que vai, que vai ali discutir com você relacionado o assunto sobre um sistema operacional ou sobre ali, sobre uma parte de, de fazer uma manutenção numa máquina, ele tem que saber, ele tem que ser profissional primeiro, pra saber o que ele tá falando, tá? Então, se ele é um profissional e ele desativa o Windows Update, tipo, por qualquer coisa, ah, tem que desativar pras atualizações, pra colocar o, 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 ativar o, o Windows, né, que eu vejo muito cara ativando o Windows 10 aí pirata, sendo que o Windows 10 você não precisa ativar ele pirata, ele simplesmente ativa, tá, com o, o seu e-mail, você colocando o seu e-mail, o Windows mesmo automaticamente pelo seu hardware, ele já ativa, te delibera uma atualização, uma ativação de chave digital, tá, ainda tá valendo, tá, ainda tá valendo, e computadores, exemplo, ah, Ken, mas, eu quero colocar ali um, um computador, eu quero formatar o meu computador, eu quero colocar do zero, eu quero mudar a arquitetura, eu quero colocar o Windows 32, eu tô com o Windows, é, vamos supor, tô com o Windows ali Home, eu quero mudar pro Windows 10 Pro, tá, porque o Windows 10 Pro pode ter mais, mais recurso, mas, ó, eu vou te dizer uma coisa, o Windows 10 Pro, eu só recomendo pra empresas, tá, se você utiliza pra empresa, pra sua empresa, né, o usuário doméstico, o Windows 10 Home, já é o suficiente pra você, o usuário doméstico, tá, só uma coisa que eu te digo, comprou um computador novo, isso daí, eu tenho que te avisar, comprou um computador novo, você, automaticamente, formata esse computador pra tirar ali, é, aquelas, ou se você comprou um computador da Dell, ele vem com um monte de portaria, vem com a loja da Dell, vem com antivírus, antivírus inspirado, enfim, você formata ele do zero, entra pela BIOS, faz a formatação, a placa pela BIOS ali, né, e aí você formata ele, e faz a instalação limpa, instala a versão mais recente do seu sistema operacional, por quê? O que que acontece? Quando você vai colocar o Windows, o Windows no caso, vamos supor, eu vou colocar ali o Windows 10, o Home, eu só vou formatar, vou colocar, tá ali na versão Home, na versão Home 18.03, eu quero pra versão, vamos supor, eu vou pegar uma mais antiguinha aqui, 19.09, tá, é um pouco mais antiguinha, mas vamos supor, eu quero mudar pra 19.09, tá, então você vai pegar e vai formatar, fazer a formatação do zero, não instala, gente, não usa essa versão 18.03 que vem já com padrão no seu sistema operacional, tá, com outra, sempre a versão mais recente, igual a versão, a gente tá na versão 20.H2, tá, então coloca a versão 20.H2, já atualiza direto, tá, já coloca a da 20.H2, por isso que acontece, esses Windows, quando você coloca ele ali, num sistema, é, quando ele tá na versão 18.03, tá, ele não, não permite, o fabricante não permite que você atualize da versão 18.03 até a versão 20.H2, não permite, pode tentar fazer a atualização, ele não vai permitir, não permite, dá erro, eu já peguei computador, que deu erro, o que você tem que fazer? Tem que fazer a instalação do zero, tá, do zero. então, é isso que eu tenho pra falar pra você, tá, a respeito do, 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 do nosso robôzinho aí, que é a nossa marca comercial, ele, ele vai continuar aqui no canal, ele é uma marca comercial, a gente, eu bolei esse robôzinho, porque, meu, eu tenho que ficar gravando vídeo, eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que fazer edição, eu tenho que fazer, divulgação, deve ter divulgação, eu tenho suporte técnico, eu tenho as vendas que eu faço, então, o que que acontece? Eu tenho que fazer, a, a parte, tem que ficar fazendo a abertura do canal, toda vez a mesma coisa, pedir pra você dar o like, pedir pra você se inscrever no canal, pedir pra você compartilhar os vídeos nas redes sociais, tá, e pedir pra você deixar seu comentário, isso cansa, porque você tem muita coisa pra fazer, você tem que pegar aí, você tem, igual, eu tenho que pegar segunda, segunda a domingo, tá, levanto cedo, às vezes eu vou, eu levanto às sete da manhã, e às vezes eu tô indo dormir, quatro horas da manhã eu já tô indo dormir, então, eu tô trabalhando, às vezes eu tô atendendo um cliente, ou numa parte de edição de vídeo, ou numa parte de, de suporte técnico, ou então em uma venda, então a gente, é, é tempo corrido, então não tenho, o tempo, pra ficar ali, fazendo bate-boca, com o pessoal do canal, que tá falando besteira aí no canal, tá, eu só tenho pra agradecer, ao pessoal que tem se inscrito aqui no canal, tá, porque o pessoal que tá batendo boca aí também nos comentários, fazendo bate-boca nos comentários aí, ofendendo, enfim, o pessoal tem visto, o pessoal tem visto, que o que eu tô mostrando é certo, não tem nada de errado aqui no meu canal, nada, agora eu vejo muitos técnicos aí, fazendo coisa errada, vou ser ensinando coisa errada pra vocês, pra muitos usuários aí do computador, tá, eu vi um técnico aí, esses dias, ele mandou, mandando, a pessoa desativar o, a pessoa desativar o antivírus, do Windows Defender, né, pra, é, desativar o Windows Defender, e não ficar pondo o antivírus na máquina, pô, meu, que técnico é esse? Entendeu? Então, tome cuidado, pessoal, com as dicas que vocês veem na internet, tá, e hoje eu já tô desde 2014, nessa área, eu trabalho nessa área desde 2014, então, é, eu sei o que eu tô falando aqui no canal, eu sei, eu estudo isso aqui, a, a, a informática é um estudo constante, é uma coisa que, que, que vai evoluindo, não é uma coisa que fica parada, então, você tem que sempre tá se inovando, sempre renovando ali, pra você, ter um conhecimento maior, entendeu? Pra você ter sempre um conhecimento, pra você não acabar sendo enrolado, entendeu? Por técnicos, por técnicos safados, enfim, qualquer área que você for trabalhar, qualquer área que você for trabalhar, qualquer área que você, for mandar fazer, mandar fazer alguma coisa, você vai mandar o cara fazer, é, mal intenção, qualquer área, você vai fazer uma mal intenção, existe o bom profissional, existe o péssimo profissional, entendeu? Então, galera, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, tomem cuidado, com quem você manda, os seus computadores, os seus eletrônicos, tá? Tá bom? Então, galera, eu vou encerrando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, é, o site nosso, tá aqui embaixo, na descrição da, do nosso vídeo, é, eu alterei a página inicial do nosso, do nosso site, tá? A gente vai fazer um modo rotativo, que toda semana a gente muda pra uma oferta diferenciada, tá bom? Então, é, mas a área de informática tá lá no nosso canal, no nosso site, tá bom? Então, eu vou deixar a área de informática, é, pra vocês aí na descrição, pra vocês estarem acessando, a gente tem computadores bons, temos computadores bons, temos marcas boas, que são parceiros nossos, tá? Positivo, Dell, é, Lenovo, e outras marcas aí, tá bom? Então, ao critério de vocês, é vocês escolherem a marca, a marca que vocês, eu, particularmente, eu recomendo Dell, tá? Eu recomendo Dell. Então, é, se você quiser adquirir um computador com a gente, tá? A gente tem uma parceria com a Magazine Luiza, você compra o produto em nosso site, na, na plataforma, ali, da, do, da plataforma que a gente abriu, uma lojinha junto com a Magazine Luiza, você compra ali, e eles vão fazer a entrega pra vocês, tá bom? Então, é, é isso que eu queria dizer, é, desculpa aí se eu enrolei muito aqui o vídeo, se, se vocês não estavam esperando um vídeo como esse aqui no canal, é, eu peço desculpas, pra, pra alguns aí que, que sabem o meu trabalho, como é sério, o quanto eu tô trabalhando, pra fazer, esse canal crescer, é, o pessoal aí, que segue o meu trabalho já bastante sabe, de que a gente tá fazendo essa correria, fazendo isso, pro canal tornar-se conhecido, tá bom? Então, é, eu aguardo vocês, na próxima segunda-feira, fiquem todos com Deus, que Deus proteja a todos vocês, e, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL